Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre com vocês, trazendo novidades pelos melhores preços. Você que está em busca aí da carenagem lateral esquerda, rabeta esquerda, Trax Joto, JH12535A. Produto usado, ofertado pelo Guarani Auto Peça por apenas R$119,00. Produto usado em bom estado de conservação, porém, tem detalhe, viu gente? E eu gosto de mostrar isso, tá vendo? Ele já teve uma trinca aqui na carenagem e o pessoal deu uma manutenção, tá? Fizeram a solda plástica e o produto não volta a quebrar normalmente, facilmente, mas não. Produto difícil de conseguir por um preço acessível na internet, mas você encontra no Guarani Auto Peça por apenas R$119,00. Ficou interessados? Entre em contato já através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 96276566. Se tiver Instagram, faça parte do nosso Instagram, Guarani Auto Peças Oficial.